Fala galera, estamos aqui em uma super migração de parasauros, estão chegando cada vez mais parasauros aqui pra falar a verdade. Tem alguns comendo ali, tem outros descansando aqui em cima, tem alguns lá embaixo tomando água e também descansando. Pelo que parece tem o Giganotossauro aqui em volta, então a gente vai ter que ficar bem atento lá em cima, ó, tão vendo? Eu acho que é o Alossauro 1 Uta, que já tá descendo pra cá também. A manadinha aqui tá toda alvoroçada, a nossa família tá gigantesca, muitos parasauros, muitos mesmo. Sério, demais, é muito parasauro, isso é verdade mesmo. Mas a gente tem que ficar atento com os predadores, tô vendo o Espino também lá, ó, caraca, tem Espino, Alu, Uta, Giga, tem tudo aqui já em volta tentando pegar a nossa manadinha. A gente vai ter que descansar um pouquinho, na verdade eu acho que eu nem preciso, mas eu vou deitar aqui até o nosso líder decidir o que fazer. Por enquanto a gente tá aqui, ó, preso, basicamente, né, esperando também chegar os outros paras distantes que estão migrando pra cá pra todo mundo se reunir e finalmente poder começar a nossa marcha, no caso. Aleluia! Lembrando que a gente tá aqui no prelude, então caso você queira entrar tá tudo na descrição, beleza? Valeu a todos e vamos esperar, né? Ih, vai começar, será? Olha, tô tentando se movimentar já, mais ou menos. Já tá vindo o Espino aqui correndo frenético, nossa, separou toda a manada aqui dos parasauros, vai pegar aquele paragolden ali, coitado. Corre, corre, corre! Não, o Espino ali, ó o Espino ali. Vou dar uma cabeçada nele. Cadê? Cadê? Bora, eita, 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 calma, opa, não vou chegar tão perto assim. Eita, nossa, toma a cabeçada, Espino. Você pode dar uma cabeçada nele. Toma. Vou atirar no Sororrex. Ei, até o Sororrex aqui entrou no meio da manada e quebrou a perna de um ali, coitado. Já era, caiu. E o Espino se afastou. Todo mundo correndo frenético, bora, vamos fugir. Caraca, já dois palha de começo se foram. Pelo menos um quebrou a perna ali que eu vi. A galera tá correndo aqui e os carnívoros ficaram pra trás agora com suas recompensas. Eita, nossa. Já começou aqui na loucura. Sobrevivência do mais forte. Vamos indo, vamos correndo. E o nosso líder, eu nem sei qual que é, mas não faço a menor ideia. E tô vendo sangue aqui no chão. Alguém tá muito ferido. Tadinho, eu acho que é aquele Golden que tinha tomado uma mordida bem no começo do Espino. Mas vamos avançando. Ele parou até ali, ó. Será que o líder é aquele ali? Eu não sei. Uh, bati cabeça na ar. Capaz que não, né? Tem que ter. E o pessoal não para de gritar também. Mas a galera não para. Tem que correr e correr muito. Pode ser que a gente ainda esteja sendo seguido pelo Alossauro e o Giganoto que estavam aqui em volta. Ó, e acabei de escutar, eu acho, que Alossauro aqui do lado. Não tenho certeza. O cara que não vai ver nada. Aí, beleza. Bora. Vamos correr. Ainda tem muito chão pela frente. Recém começamos. É, ué. O pessoal tá correndo aqui. Pelo que eu tô vendo, alguns estão bem cansados. Porque tem uma grande parte da nossa manada que está pra trás. Os outros estão lá na frente, ó. Tão correndo. Tô aqui esperando um pouco. Aí, chegou a outra parte. Muitos Parasauros. Olha só que legal passando aqui. E vamos lá, né? Segue o baile. Bora. Vamos correr. Claro que a gente não pode ficar muito pra trás. Porque você sabe que os predadores gostam de pegar os últimos. Então, eu tô vendo que tem um paraferido ali, ó. Super machucado. Tô por aqui pelo lado. Porque vai que algum deles dá uma cabeçada e acaba atingindo, né? Como tem muitos juntos. Pode acontecer isso aí. É verdade. Vou ficar de olho ao redor aqui. Tá. Vamos se misturar agora um pouquinho só. E vim mais pra cá. Beleza. No meio do mato. É mais fácil pra mim, né? Dá pra gente se esconder bem. Nós deitamos aqui pra descansar um pouquinho. E olha só. Os Alossauros finalmente chegaram para perseguir a gente. Tá todo mundo aqui deitadinho. Bem de boas. Olha só. Geral aqui tranquilaço. Tem um afastadinho. Eles estão recuperando não só, claro, do cansaço, mas também por causa que alguns estão feridos. O nosso líder, eu acho que é esse Golden. Eu tenho quase certeza. Não sei porquê. É isso mesmo. E os Alossauros, pelo visto, vão perseguir a gente. Ainda continuar. Estão deitados lá recuperando. E pelo que parece, tá vindo mais para. Eu não acredito que ainda tem para lá atrás. E opa. Ah, não. Eu acho que tem um giga ali, ó. Deixa eu ver. Ah, não. É para. É para. Beleza. Eu falei que ainda tinha para. E vamos continuar a nossa corrida aqui. Bora lá. Bora! Os Alossauros provavelmente já vão apertar o passo pra nos seguir. Viram que a manada começou a correr. Então, bora correr. Vamos indo lá. Vamos fugir. Se afastar cada vez mais. Aproveitar que os Alos recém estão se levantando. Não que Alos seja muita coisa. Até porque eu acho que umas três patadas nossas já elimina um. Mais ou menos. Então, não precisamos nos preocupar tanto. Olha só. Parece que geral quer ir no trote. Então, vamos no trote. Bora aqui, ó. Ou vamos assim também. Bem tranquilo. Ó, estão chegando. Os outros paras que estavam lá atrás recém chegaram aqui. Coitados. Provavelmente nem conseguiram se recuperar completamente. Tadinho deles. Tô triste. Ó, mas vamos ficar atentos porque os predadores podem estar aqui próximos. A gente não sabe o que vai dar de cara. Então, né. Com certeza tem que ficar com os olhos bem atentos. Atrás, deixa eu ver. Tá, não tem nada. Só os parinhas ali que estão chegando. E opa! Parece que tem aqui um precipício. Pelo menos um pequeno precipício. Uau! Como é que a gente vai descer aqui, líder? Como é que vai ser agora? Nossa! Nossa! Tô dando uns pulinhos ali, ó. Vamos bem aqui por onde ele foi. Aí, foi. Beleza. Conseguimos. Agora vamos passando. Olha só o tamanho dessa mini ravina. Tão vindo ali os outros? Tão vindo. Muito legal. Caraca, se tivesse um predador aqui, ia ser tenso. Imagina eles podendo atacar de cima. Caindo aqui no meio. Caraca, ia ser louco. Que loucura. Mas ainda bem que não tem nada. Pelo menos a gente tá salvo por enquanto. Por enquanto, claro. Tão vindo ali? Tão vindo. Ó, vou dar uma olhadinha na manada aqui, ó. De cima. Olha que legal eles vindo ali. Estamos sendo seguidos? Aparentemente, não. Vamos dobrar e bora. Alberto Sauros. Três Albertinhos. Ô, louco, véi. E já vão querer caçar os últimos, certeza. Vou dar uma ameaçada nele. Ih, olha só. Vamos pegar aqueles últimos ali. Falei? Estão indo atrás do meliante, coitado. Se bem que tem um outro bem lá atrás, o mais preto. Vamos lá então. Vamos ajudar, né? Ih, tomou mordida. Ih, o pretinho vai cair. Ó, o para foi lá salvar. Boa, para. Boa. Deixa que eu dou. Eu ajudo esse aqui. Ah, toma a cabeçada. Toma, acertei. Não. Ah, vai. Pega ele, pega ele. Aí. Sai daqui. Se afasta do nosso amigo. Pô, vão dar a volta. Ah, ah, ah. Toma, dei a cabeçada nele. Ah, não. Derrubaram. Beleza, vamos se afastar aqui. É hora de dar tchau. Tentei ajudar, mas não consegui, infelizmente. Ó, estão gritando. E chegou mais um Alberto. Caraca, eram quatro Albertos. Agora vão fugir, né? Vamos fugir. Bora. E olha onde é que está a nossa manada. A gente receita aqui, ó. Também, né? Tentou defender o nosso amigo. Mas não rolou. Eles estão deitando lá para descansar. Vamos chegar e deitar também. Me desculpe. Não deu para ajudar, amigo. Eu tentei. Pelo menos eu dei umas duas cabeçadas, mais ou menos. Finalmente um pouquinho de água para a gente. Estamos chegando agora num riozinho. Ou um laguinho. Eu não sei. Mas eu acho que é um riozinho. Porque eu vi uma cachoeira. E um córrego também. Então provavelmente é um riozinho. É um riozinho aqui, ó. Sabia. Só deixa eu achar o local para descer e tomar água. Olha só no que a gente encontrou. Caraca. Quanto sangue. Vocês viram ali? Opa, opa. Vamos cuidar para não quebrar a perna. Aí, ó. Pronto. Quase. Esse aqui quebrou a perna. Me ajuda aqui, pô. Aí. Mas chegamos aqui então. Tomar uma água. Todo mundo tomando aqui também. Pelo menos os sobreviventes. Aí. Deu. 100% agora. O que a gente precisa é comida. Vamos procurar utilizar o fara. Vamos ver. Será que tem para lá? Não sei. Acho que eu vou naquela grandona. Eu sei que é arriscado. Mas pelo menos é bem grande. Vai dar para alimentar bastante. Aí vamos correr. Só tenho que cuidar para não me perder da manada. Né? Aqui, ó. Pronto. Vamos correr. E comer. E depois voltar lá. Tem que correr para comer. Nossa senhora. Já está ficando de noite agora. Vocês podem ver até aqui, ó. Ainda está... Na verdade anoitecendo. Mas já está ficando escuro. Vamos deitar aqui e descansar. A gente já está naquele lugar da ravina mesmo. A ravina grande dessa vez. Mais paras estão se aproximando. E daqui a pouquinho a gente já chega no nosso objetivo. Não falta tanto agora. Felizmente. Já passamos por várias dificuldades. Enquanto a gente estava migrando. Ataque de Alberto Sauro. Ataque de Espino. Rex. Entre outras coisas. Mas pelo menos conseguimos sobreviver, né? Glória. Vamos honrar aqueles que deram as suas vidas durante o evento. Muito obrigado. Estamos chegando na fase crítica agora da ravina. Para cuidar para não quebrar a perna. Opa. Calma. Calma. Mas vou correndo ainda. Você não vale nada. Porque aqui é tryhard. Eita. Nossa. Já vi que alguns quebraram a perna, pelo visto. Eu vi que um passou ali e quebrou a perna. Porque você não manja dos Paranauê, ok? Mas bom. Pelo menos. Agora. Até agora. Pelo menos. Na verdade. Nada aconteceu de tão grave. Além de quebrar a perna. Não fomos atacados nem nada. E peraí que eu acho que é aqui o momento crítico. Como que a gente vai fazer para passar? Aqui pelo cantinho. Vamos indo. Estou vendo que alguns vão sair voando. Nossa. Um ali voou. Deu uma planada. Beleza. Conseguimos passar. Avança. 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 Bora lá. Aqui. Vamos para o ladinho. E bora. Opa. Opa. Aqui não dá não. Aqui não dá. Meia volta. Meia volta. Meia volta. É por cima. É por cima aqui. Agora sim. Avançando. Finalmente. Depois de uma longa caminhada. Conseguimos chegar no nosso objetivo. Aqui na cratera. E aqui está ela. Quase que eu caí. Aliás. Lá embaixo. E estou escutando o espinossauro aqui atrás. O que? Tia espino seguindo a gente. Eu nem vi. Vamos ver. Onde é que está? Aqui. Olha o espino aqui. Estou vendo eles ali. Estão tretando com o para. Sai daqui. Vamos para lá. Afastei os espinos. Beleza. Então conseguimos chegar aqui no nosso objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor. Deixe o seu like. Comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Bom ficar por aqui então. Fazendo uma família. E também. Comendo o que a gente precisa. E lutando com o espinossauro. É isso então. Valeu. Vamos se levantar e procurar comida aqui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.